Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um episódio épico aqui no Vale Encantado e a pedidos de vocês nós temos para este episódio manada de Sinoceratops e também o Baryonyx, mais conhecido agora como Rurly. Vocês podem ver também que houve algumas modificações na nossa ilha devido a grande seca. Olha aqui, a gente já não tem mais aquela junção do riozinho com a parte central, com a parte mais obscura da ilha, mais longínqua. Agora a gente não tem mais esse córrego, infelizmente. Aqui também parece que já secou essa parte, não temos mais também aquele grande lago que tinha aqui, está diminuindo bastante pelo visto. E também aqui já está pronto os nossos Sinoceratops, vamos soltá-los aqui na ilha, vamos lá. E aqui desse lado vamos soltar os outros. Eu fiz basicamente oito Sinoceratops, eu acho que vai ser um número legal para a gente. E também o Baryonyx, infelizmente ele não tem a cor branca, então eu peguei uma cor meio clarinha, escura, para simbolizar o nosso Rurly, que na verdade vocês sabem que é uma referência ao dinossauro da Era do Gelo, né? O Rurly, aquele brancão lá. E vamos já apelidar o nosso... Esse aqui vai ser... Caraca, ele é muito igual, sério, muito igual ao Pat do Caminhando com o Dinossauro. Vai ser esse o nome. Se eu não me engano, eu acho que o nome é assim, ó. Acho que é Pat, assim. Perfeito. Ele é o nosso, então, líder. Tá aqui. Não, ele acabou não virando líder, mas pode ser que ele pegue depois, não tem problema. Vamos ver aqui como é que estão os nossos carnívoros. O nosso Karcha, ele tá com fome, a Karcha Fêmea. Provavelmente vai caçar. Só espero que não pegue o Steve. Cadê o Steve? Steve, cadê você, meu filho? Você vê que o Steve é bem... Ele é muito inteligente, sério. É verdade. Ele se afasta... Aqui tá ele, ó. Ele se afasta dos carnívoros. Ih, acabou de pegar aqui um filhote... Ih, não é filhotinho, né? Mas é um pequeno Galimimus. Coitado. Aí, agora ela tá se alimentando de boas. Vamos deixar ela comendo aqui. E também o Ceratossauro aqui, o nosso Redhead, acabou de caçar também um Galimimus. E agora tá dormindo, né? Caçou e tá guardando a carcaça dele bem do ladinho. Beleza. Será que já tá pronto aqui? Vamos ver. Rudy está pronto. Saindo, então, da jaula o monstro. Olha ele. Caraca, já tá... Eita! Já tá feroz o menino. E liberado aí pra gente nomear, colocar de Rudy. Rudy está agora no parque. Fazer só um mesmo. Depois, caso vocês quiserem, eu posso adicionar mais outro Baryonyx. Mas, por enquanto, já que a gente tá com um limite bem grande aí, grande. Quase o limite final mesmo. Depredadores. Senão, vai ficar muita matança aqui no nosso safari. Então, acho que é melhor a gente maneirar aí de colocar carnívoros. Vamos ver. Ih, rapaz. Disputa territorial. Disputa territorial aqui. Vamos lá. Croc versus teratossauro. Já deu uma mordida, deixando ele com 60%. Atacou. Dotecou o Croc. 73. Tem bastante vida ainda. Vamos ver. Croc aqui que tá tentando retomar o seu território. Agora foi com 46. Enquanto o outro deve tá com 51. Não, 60. Gritou na cara dele. Vai atacar? Será? Acho que vai botar pra correr. Enquanto isso, tem uma manada ali de Golodonte passando. Aí, mordeu. Deixando com 20%. Eita, muita pouca vida. Aí. E o Croc gritou. E correu o ceratossauro. Botou pra correr o menino. Território é dele aqui. Já era. Fugiu. Vamos ver aqui. O Aladar tá guiando pra uma parte mais sul da ilha. Beleza. Enquanto isso, nosso pet. Cadê ele? O pet, na verdade. Cadê ele? Vai. Ataquei ele, ó. Tá de boa aqui, ó. Ó, tá cheirando pra ver se sente o cheiro de algum predador em volta. Mas por enquanto não, né? Opa. Vamos ver aqui. Nossa. O Rudy já quer brigar. Esse Rudy é feroz. Deu uma mordida aqui sinistra. Tomou a cabeçada, 75%. E, rapá, o Rudy tá brabo. Será que ele vai atacar já o... Será que ele vai conseguir eliminar, na verdade? Ou não? 50%. Acho que ele tem mais um golpe. Vamos ver. E aí, tô na cara do Sinoceratops. E... E aí? Vai finalizar? Eita, esse episódio tá sendo marcado por várias disputas e batalhas. Tá bem frenético. Atacou aí, então. E agora foi eliminado completamente o Sinoceratops. Caiu. Já era. Cara, caiu bem de lado. Ele vai se alimentar agora. Porque tá com bastante fome. Coitado aí do Sinoceratops. Acabou sendo devorado. Sinoceratops também que tá afastadaço da família dele. Você pode ver que ele tava solitário aqui. Então o Rudy acabou vendo como uma oportunidade para capturá-lo. Vamos ver. Aqui tem uma manadinha de Galimimus. Sempre a nossa querida manadinha, né? Que se separaram, aliás. Eles estavam aqui no sul. Mas... Olha! Pelo que parece... Ah, não! A grande maioria acabou voltando. Olha que interessante. Acabou retornando aqui. Aquele grande grupo de Galimimus. Eles tinham se separado no último episódio. Mas agora estão retornando. Ah, e aliás, né? A gente perdeu o nosso Guiné também, infelizmente. E acabou sendo devorado. Pelo Croc, se eu não me engano. E aqui eles estão conversando entre si. Beleza. Ih, rapaz. Um foi comido aqui. Mais um ataque. Pegou desprevenido, Galimimus. Vamos ver por cima aqui. Como é que tá? Opa! Uma batalha. Nossa! Igonodonte vai serato. Mas já foi devorado aí, então. O Igonodonte, coitado. Esse aqui também acabou se separando da sua manada. Você pode ver que ele tá solitário aqui. Eles estão sendo espertos. Eles estão meio que pegando os dinossauros mais solitários pra se alimentar. É interessante. Tá. E agora a gente tem que liberar mais dois Galimimus antes que eu me esqueça. Tinha liberado só um. Quase esqueci. Quase. Vamos fazer dois aqui, então. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. Tá tranquilo. Tá. Tem um seratops que foi devorado. E um golondonte que foi devorado aqui embaixo. Mas de resto tá tudo tranquilo, né? Tivemos a disputa de território do Krak versus o outro seratossauro escuro. E por enquanto é isso. Aqui temos o Karcha Fêmea, né? Se afastou, provavelmente ocorreu uma briga de casal. E olha! Falando que a gente tava dizendo da seca anteriormente. E agora está chovendo novamente aqui na nossa ilha. Muito bom. Isso aí vai dar uma renovada, provavelmente. Então já esperem algumas mudanças, talvez, no próximo episódio. Talvez. Beleza? Já vamos soltar aqui, então, os galimimos, que são quase, quase 60%. Vamos só dar uma olhada aqui. Cadê o... Aqui, ó. Rudy tá de boa na dele aqui. Tá pegando uma chuvinha. Se refrescar. Porque tava um calorão. Ele tá aqui agora no laguinho dele. Tranquilinho. Vamos olhar por cima aqui. Vamos ver. Tá tudo certo. Os anquilosauros acabaram vindo aqui no meio da ilha. Lembrando que os anquilosauros, né? Gostam de andar meio que solitários. Não completamente sozinhos, mas em pequenos grupos. Então nós temos aqui já uma pequena dupla de anquilosauros. Também tem mais anks aqui pra baixo. Opa! Estão prontos os galimimos. Vamos soltar os dois aí. E a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não esqueça aí de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E opa! Já vamos finalizar com uma batalha Ceratossauro vs Iguanodonte. Vamos ver. Tapão na cara aqui do Ceratossauro. Que gritou na cara. O Ceratossauro, né? Que tá bem machucado devido a batalha contra o Krok. Lá no fundo a gente vê também. Opa! Acho que já era. Ih, já era pra esse Ceratossauro. Lá no fundo a gente viu que o Krok acabou caçando o Iguanodonte também. E botou pra correr. Coitado do Ceratossauro, velho. Não consegue caçar ninguém. Ih, eu acho que... Eu acho que é a namorada do Aladar, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ser que não. Ih, eu acho que é. Ou é essa aqui? Agora eu não sei se é essa aqui ou aquela ali. Mas vamos torcer que seja essa. Eu até vou botar aqui, se eu não me engano, é Lira o nome. Loira. Opa, é Lira. Aí, ó. Vou deixar Lira aqui, que é o nome da namorada do Aladar. Eu não lembro se é Lira, mas eu acho que é. Vou deixar como Lira. Depois no próximo episódio eu posso mudar. Beleza, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.